Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e honre muito com toda a sua família sempre. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das sete unções. Às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo, em todos os templos, nós teremos santa ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Se você não toca no corpo do Senhor, não tem parte com Ele. Se você parou, o que está fazendo longe de Deus? Você acha que é possível ter sucesso, ter vitória, ser salvo, viver os livramentos e o poder de Deus, viver milagres longe de Deus? Se você parou, estagnou, desistiu, sei lá, acha que é possível ficar bem assim? Preste bem atenção nisso. Sua vida melhorou ou está bem melhor depois que você parou de buscar a Deus, invocar a Deus, ter uma vida com Deus? Pense bem. E ainda que você diga, bispo, eu estou com Deus, a fé sem obras é morta. Não, eu vou aqui, ali, todos nós precisamos de um lugar para chamar de lar. Não é estando lá e cá que você vai ser alimentado e fortalecido em Deus. Nós precisamos criar raízes e se firmar em Deus. Para de pular de galho em galho. Se firme em Deus. Exatamente isso. Se parou, volta. Se desanimou, se anima depressa. Se vive lá e cá, está na hora de você se estabelecer. Para que possa desfrutar do poder de Deus. E domingo, na reunião das primícias, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Em todos os tempos e teremos um trabalho abençoado. Em São Paulo, eu vou realizar duas reuniões. Umas às nove da manhã e outra às dezoito horas. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Hebreus 4, no 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Por quanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quantos que já ouviram a palavra do Senhor? Quantas vezes você já ouviu que a saída é o Senhor? Que nele nós encontramos solução. Solução. Que Ele é o único capaz de salvar, libertar, mudar a vida de uma pessoa. Talvez você já ouviu muito, muitas vezes, sobre Deus. Sobre a palavra de Deus. Sobre o poder de Deus. Sobre a capacidade de Deus de agir em qualquer situação. Mas até hoje, você não misturou com a fé. Você não creu. Você até ouviu. Você até viu acontecimentos, milagres. Mas você mesmo, até hoje, não misturou com a fé. E você pode ouvir a palavra de Deus muitas vezes. Mas se você não misturar com a fé, se você não crer. Não tem proveito, como diz aqui, acabei de ler. De nada, nada lhes aproveitou. Talvez nada tenha mudado na tua vida. Porque você até hoje, não misturou com a fé. A fé é o ingrediente. Ele é essencial, fundamental. É o principal. Para que a coisa funcione. Se não tem a fé, e fé é crer. É ter certeza, convicção. De que é a verdade. Aquilo, bom, que eu estou ouvindo, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Que é a verdade. E eu vou me firmar nisso. Ainda que tudo diga. E mostre o contrário. Eu vou crer no que diz a palavra. E talvez você não age assim. Talvez você ouve, mas continua agindo de forma natural, incrédula, negativa. Não faz nada. Ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não muda nada. Você já ouviu muitas vezes que Deus pode mudar a tua vida e você manifestou a fé nisso? Você creu? Você deu condições para Deus agir? Talvez você ouviu muitas vezes que o Senhor pode te curar dessa enfermidade. Te libertar desse problema familiar. Talvez um problema de vícios na tua família. Você talvez já ouviu muitas vezes que o Senhor pode mudar essa situação financeira. Que o Senhor pode mudar essa tua situação. Que talvez hoje você é uma pessoa depressiva. Só pensa em morte. Não tem força para nada. Aí do seu lado. Talvez não tem coisas boas. Tem medicamentos faixa preta. Tem medicamentos fortíssimos, controlados. Mas você já ouviu que Deus é poderoso para mudar. Esse problema que você tem na tua casa, na tua vida. Não sei. Você ouviu. Mas não tem. Não tem. Você não tem aproveitado. Não tem tido proveito. Não tem mudado nada. Porque apesar de você ouvir, você não crê. Você continua fazendo do mesmo jeito que sempre fez. Continua batendo nas mesmas portas. Procurando as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas. Agindo e reagindo do mesmo jeito. Pensando e sentindo do mesmo jeito. Seguindo na mesma direção. Fazendo a mesma coisa. Que todo dia. Todo dia você faz a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa todo dia e todo dia. Nada muda. Mas você já ouviu. Que Deus pode fazer. Mas você não mistura com a fé. Você não crê. Não sei. Possivelmente. Você não crê. E Deus tem te buscado. Tem insistido com você. E você sabe disso. E talvez você diz. Ai, mas não consigo. Ai, mas não dou conta. Ai. Ai, é difícil demais. Ai. Ai, meu Deus. Minha vida é muito difícil. Talvez até você diga. Ah, bispa. A senhora não está na minha pele. Não sabe o que eu estou passando. O quanto o meu problema é grave. Você não sabe nada da minha vida. O que você pensa que é? Eu sei de uma coisa. Que, do jeito que você está, está piorando. Pensar, se você pensa assim, em nada está te ajudando. Sentir pena de você, se achar a pessoa mais sofrida e perseguida e traída da face da terra, só está piorando a tua situação. Tem gente sofrendo, se você não sabe, até mais do que você. Tem muitas pessoas que viveram destruição que aos olhos humanos parecia irreversível. Mas quando mudaram a postura, reagiram em Deus, tiveram suas vidas completamente transformadas. Quando buscaram a Deus, foram totalmente transformadas. Entendeu? Aqui tem uma pessoa que também já pensou em morte. Que também já buscou a morte. Que também pensou cedo e de noite. A noite, noites, noites, dias e dias. Em morte. Eu também já tomei remédio controlado. Eu também já desejei a morte mais que tudo. Por quê? Porque eu não via saída. Mas quando eu entendi que a saída não era morrer, mas sim buscar a Deus, eu reagi. E é o que Deus está esperando de você. Que você reaja. Que você reaja. É difícil, mas você pode fazer. Muita coisa ruim aconteceu, mas Deus pode mudar toda essa história de destruição. Não se sinta a pessoa mais infeliz. Não pare e alimente o pensamento de que você é a pessoa mais infeliz. Mais fracassada da face da terra. Acredite, tem muitas pessoas que desceram ao fundo do poço. E quando deram ouvidos ao Senhor Jesus, foram resgatadas. E aqui tem uma pessoa que também já desceu ao fundo do poço. Mas quando eu dei ouvidos à voz do Senhor, ele mudou a minha vida. Nenhum medicamento controlado pode mudar a minha vida. Pensar em morte e tentar morrer. Não melhorou em nada a minha vida. E vou dizer uma coisa. Se eu tivesse conseguido realmente cometer suicídio, se eu tivesse realmente morrido, eu estaria hoje no inferno, sendo atormentada há anos pelo capeta. E quem entra no inferno nunca mais sai de lá. Mas como eu dei ouvidos ao Senhor, eu fui liberta de tudo isso. E não só recebi vida, como tenho podido levar vida a milhares de pessoas. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer por você. Pegar essa tua bagunça e transformar num grande milagre. Pegar essa tua vida destruída e transformar num grande milagre. fazer de você uma estrutura. E hoje você que talvez não tem vida, amanhã além de ter, vai poder levar para outras pessoas. Pega a palavra e mistura com a fé. Não adianta ficar aí ouvindo. Está na hora de você reagir. A fé sem obras é morta. Você tem que decidir. Eu vou me erguer. Eu vou reagir. Eu vou dar condições para Deus. Transformar o meu viver. Mistura essa palavra com a fé. E viva o poder de Deus. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara um copo com água, um azeite, algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? Bispo, eu sempre tive um sonho de ter algo a mais. E na minha vida profissional, graças a Deus, todo ano estou sendo abençoado. Mas sempre na campanha de começo de ano eu projeto. E esse ano eu projetei que eu queria um comércio diferente do meu ramo. E assim, do nada, veio uma situação. E o rapaz chegou em mim e falou assim, ó, tem uma proposta, uma proposta boa. E Deus tocou no meu coração de te chamar. Você quer de entrar de sócio comigo nessa firma? Eu falei, se for assim a vontade de Deus, eu quero. Ele falou, não, mas eu precisava da resposta hoje. Eu falei, não. Eu não tenho essa resposta hoje. Eu vou procurar um meio. E assim eu cheguei aqui na igreja e meditando a palavra cada dia. E num sábado, no jejum aqui, eu falei, hoje eu vim aqui para pedir. E Deus vai me mostrar hoje. Eu falei, Deus me mostra um caminho, me mostra um meio que eu preciso de uma resposta. Aí ele veio na segunda-feira e falou, e aí, você tem a resposta? Eu falei, tem. Deus me mostrou um caminho e vai ser esse que eu vou seguir. Eu quero a sociedade e a gente vai começar a correr atrás das coisas. E a gente ia no salão, tudo certo. Não é pouco, nada, dava certo. Aí eu falei, mas Jesus, o que está acontecendo? E levante na minha vida profissional, na parte, na área da construção civil, começou. Um atrás do outro. Todo mundo, todo mundo. Eu falei, o que está acontecendo? E aí, na sexta-feira, eu estava aqui. A gente já tinha perdido um salão. Eu falei, mas que coisa, né? A hora que a coisa está tudo certo e do nada acontece. Eu falei assim, na sexta-feira, eu estava aqui. Eu falei, Deus, hoje eu preciso de uma resposta e hoje eu quero sair daqui com ela. E assim, salão, onde tiver, a senhora vai me mostrar hoje. Aí saímos daqui, bispo, estou indo embora. Cheguei na Avenida Nossa Senhora da Paz, eu falei assim para ela. Eu falei, é aqui. Ela falou, o que? Eu falei, não sei. Deus está me mostrando que é por aqui. Aí entrei na Coutinho Cavalcante e olhei. Dois salões. Aí eu falei, amanhã eu volto aqui. Aí no sábado, acordei cedo. Cheguei lá, olhei num salão, olhei no outro. Aí eu abri um portão, rapaz, o que você está olhando? Eu falei, não, que eu preciso alugar um salão para começar a trabalhar urgente. Ele falou assim, pronto, você vai alugar dois. Eu falei, mas como? Ele falou, não, não precisa de afiador, não precisa de nada, não. Vamos ali, já pega a chave do barracão e pode começar a trabalhar. Desse jeito? Desse jeito. Eu cheguei em casa e não acreditei. Eu falei assim, mas você não pediu afiador? Ele falou, não, eu vou viajar. Não tem problema, estou indo para Curitiba. Pode começar a trabalhar aí no salão. E pela honra e a glória do nome do Senhor, hoje eu comecei a trabalhar no salão. Começou um novo negócio? Um novo negócio. E a gente foi na firma. Na firma, cheguei lá na firma, que é uma firma muito grande, e a mulher não atende ninguém. E hoje, a hora que ela ficou sabendo que a gente estava na firma, ela falou assim, chama os dois aqui hoje, no escritório. Aí pôs uma coisa assim que não dá para acreditar. A emoção deles é compreensível, porque quem conhece a história dessa família, já ouvimos os testemunhos. Dificuldade, ele veio da libertação de vícios, casamento deles destruído, Jesus restaurou. Ele que nunca foi bem sucedido, aliás, até trabalhava, mas por conta, fora da direção, fora da bênção. Era um saco furado, entra por cima e sai por baixo, de repente começou a prosperar, a desfrutar do suor do seu trabalho. E agora, além de hoje você, Deus ter mudado a tua situação, porque mudou, te libertando, te libertou dos vícios, restaurou o seu lar, restaurou a sua família, restaurou a sua vida profissional, agora você está indo para um segundo negócio, dando um salto maior. Maior, e apesar de tudo, bispo, porque eu não vou parar a minha profissão. Continua, é um segundo negócio. É um segundo negócio, o ramo da construção civil, vou continuar o mesmo jeito que eu estou, várias obras que eu tenho tocando, e mais esse negócio aí. Era um sonho? Era, era um sonho, mas eu não achei que ia vir tão rápido, eu projetei para o final do ano. Você projetou isso para o final do ano? Para o final do ano, que eu falei que até o final do ano eu ia ter meu negócio, eu não ia mais aceitar isso. Aí aconteceu de uma forma que nem eu subi aqui no testemunho passado, eu falei que eu ia começar um ano diferente. A gente foi viajar para um lugar que a gente nem imaginava, ficamos lá, aí voltamos, já aconteceu isso daí. Então, quer dizer, o começo do ano, o projeto para 2012, é mais alto que a águia agora. Abençoado? Abençoado. Feliz? Muito. Momento da oração. Ó Deus de Israel, visita esta vida, Senhor, que se sente no fundo do poço, sem saída, sem solução, se sente tão triste, deprimida, infeliz, infeliz, não vê saída. E quando vê algum meio de sair do problema é na morte. Infelizmente, muitas pessoas buscam saída em muitas coisas, em remédios, na morte, nos vícios, no pecado, mas não busca no Senhor. Talvez ela já ouviu muitas vezes a tua palavra, mas ela não misturou com a fé, por isso que não tem, ela não tem vivido milagres, não tem tido proveito, como diz a tua palavra. De nada aproveitou, de nada, nada, não houve proveito em nada, por quê? Ela não tem misturado com a fé, ela ouve, mas ela não crê, ela ouve, mas ela não manifesta a fé, ela ouve, mas ela não reage, ela continua alimentando pensamentos ruins, sentimentos, ela continua alimentando a ideia de que não tem saída, não tem jeito, não tem o que fazer, é o fim, que é irreversível, que o problema dela é muito grande, que ela não consegue, ela não dá conta. Mas eu quero repreender esses pensamentos, esses sentimentos, essa força diabólica, esse espírito de morte, essa infelicidade, essa angústia, esse desespero, essa cegueira, saia em nome de Jesus. Tudo que oprime essa vida, esse espírito da loucura, do ódio, da raiva, da revolta, saia agora em nome de Jesus. Esse sentimento de auto-piedade, auto-comiseração, essa pena de si mesmo, tudo que oprime essa vida, saia agora em nome de Jesus. Esse bloqueio mental, esse bloqueio nos olhos, da visão dela, saiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, essa falta de ânimo, essa falta de força, essa falta de vontade de reagir. Em nome de Jesus, saia, saia agora, esse espírito da entrega, saia em nome de Jesus. Eu ordeno toda a obra do inferno que tem oprimido esta vida. Saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo o praguejamento. Ela que foi praguejada, eu quebro agora em nome de Jesus. Essa inveja, esse olho gordo, essa maldade, eu quebro agora em nome de Jesus. Jesus, essa maldição de sobre ela, essa maldição familiar. Muitos da família já tentaram suicídio, muitos já dependeram de medicamentos. Muitos depressivos da família. Muitos que só pensam em morte, que já até cometeram suicídio. Suicídio, demônio que tem atuado na vida dessa família, dessa pessoa. Eu dou uma ordem, saia agora, espírito familiar que causa o suicídio, que leva ao suicídio, que causa a tristeza, a angústia, a depressão. Saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, espírito que causa loucura. Saia agora em nome de Jesus Cristo. Toda obra do inferno que foi feita contra essa pessoa, todo ritual pra matar, todo ritual pra enlouquecer, pra escravizar. Eu quebro agora em nome de Jesus Cristo. Todo mal que tem oprimido, dominado, controlado esta vida. Eu dou uma ordem agora. Saia! Em nome de Jesus. Onde esse programa estiver chegando, eu quero ordenar agora, que onde houver uma pessoa oprimida, desesperada, oprimida, controlada pelo mal. Com espírito de enfermidade na mente, no corpo, no espírito. Eu dou uma ordem. Espíritos do inferno que causam destruição. Saia! Em nome de Jesus. Ouça agora. Em nome de Jesus, saiam. Deixem essa vida. Deixem esta casa. Deixem agora. Saia! Em nome de Jesus, saiam. Passa do teu sangue sobre esta vida, esse lar, esta família. Sobre todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, de inscrição e de Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV, azeite, água, documentos, peças de roupas, fotografias. Todos que oram comigo. Eu consagro agora e determino, recebam milagres. Tenha solução para a tua vida agora. Eu abençoo a todos agora e determino milagres. Em nome de Jesus. Sejam sarados, libertos, abençoados, curados agora. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Visita a todos com poder agora, meu Pai. Para a honra e a glória do teu nome, muda vidas agora. Socorre o aflito e o abatido. Muda a história de vida dessa pessoa. E dê força a ela para começar uma nova história e estar conosco. E tudo para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus, porque sei que está fazendo algo grande neste dia. Na vida de todo aquele que crê. Que essa pessoa receba o espírito da fé, da visão. E passe a lutar a partir de hoje. Que ela receba uma força imensa. E se levante com o poder. E a vida nela nunca, nunca mais. A vida dela nunca mais voltará ao mesmo estado. Nunca mais será a mesma. E para a honra e a glória do teu nome. Ela não vai voltar mais para a cama, para os medicamentos, para a depressão, para a morte. Mas sim para a vida. Ela vai caminhar na direção da vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Receba o teu milagre. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se quiser ligar para nós. O telefone é 0-11-3876-5592. Se desejar, pode ligar. Celso Garcia, 777 Nubras. É onde eu fico. E onde vou estar domingo, às 9 e às 18 horas. Por que será? Nós vamos estar realizando a reunião de Santa Ceia do Senhor. E eu vou estar realizando duas reuniões. Um às 9 da manhã e outro às 18 horas. Esteja entre nós. Deus está buscando por você. Chegou a hora de vencer. Levanta a tua cabeça. Deus tem o melhor para a tua vida. Tem o melhor. Conte conosco. Se ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida convida você, que tem sido abençoado através deste programa, a vir até nós e contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé, edificando a fé de outras pessoas, testemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone 011-3876-5592 Até ontem. Tchau, tchau.